Olá, meu nome é Paulo Davi Costa Damásio, eu sou graduando de pedagogia na Unirio e também bolsista de iniciação científica Unirio CNPq. Sou membro do grupo de pesquisa Comunicação, Audiovisual, Cultura e Educação, coordenado pela professora Adriana Hoffman Fernandes, vinculada ao Departamento de Didática da Escola de Educação da Unirio e também minha orientadora na pesquisa. O tema da minha pesquisa é o consumo do YouTube como forma de democratização dos conteúdos para vestibulandos. Meu interesse no assunto surgiu relembrada a minha trajetória escolar. Eu transitei entre diferentes instituições de ensino e assim eu tive experiências bem diversas, mas o uso dessa plataforma estava presente em boa parte dessas experiências. Minha pesquisa é feita na internet e a fim de compreender o panorama de acesso à rede aqui no Brasil, analisei os últimos relatórios Cetic e domicílios. Pude notar o aumento do número de domicílios com acesso à internet e ressalto que este aumento tem sido mais expressivo entre as classes mais vulneráveis, que saltaram 10 pontos percentuais no último ano. Este trabalho analisa a relação dos sujeitos com os conteúdos dos canais da plataforma de streaming YouTube. E por que o YouTube? Hoje, a plataforma é a maior de vídeos do mundo e segundo o site mais acessado no Brasil e no mundo, tendo até o dobro de visitações do tempo médio de visitação que o primeiro colocado, o Google.com, segundo a Simila Web. A plataforma é capaz de transformar qualquer pessoa com acesso à internet em um aparelho capaz de gravar um vídeo num produtor de conteúdo. E dentro dessa infinidade de conteúdos presentes, me atém aos canais de vídeo-aula para vestibulandos. Acho importante frisar que não uso o termo professores para nomear os produtores de vídeo, tendo em vista que qualquer um pode adicionar um vídeo à plataforma. Quando essa proposta de pesquisa foi criada, não vislumbrávamos a pandemia do coronavírus, o isolamento social e, consequentemente, o fechamento das escolas, deixando boa parte da população sem acesso à forma tradicional de estudos. Neste momento, minha pesquisa tomou nova forma. Com boa parte da população sem acesso à forma tradicional de estudos, como meus sujeitos estavam lidando com esse momento e como isso afetou seus hábitos de estudos. Surgiram novas questões. Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre o uso da imagem como caráter democratizador dos canais de conteúdos voltados para vestibulandos. identificar mudanças de hábitos de estudos na plataforma durante a pandemia do coronavírus e identificar possíveis predileções e padrões de escolhas dentro da plataforma. Identificar como os sujeitos se relacionam com a imagem dentro do YouTube. Para alcançar esses objetivos, optei pelo caminho metodológico da conversa online, que, segundo o professor Dilton Ribeiro, implica em reconhecermos as possibilidades de troca, de integração entre pessoas que buscam, coletivamente, tecer saberes enriquecendo a partilha. Escolhi como primeiro passo entrar em contato com instituições que me indiquem pessoas em pré-vestibulares comunitários. Em segundo lugar, compartilhar um formulário com os indicados, a fim de identificar se estão de acordo com o perfil procurado e perguntando se estariam dispostos a uma conversa, no meio ainda a ser definido. Separar aqueles que fazem parte do grupo pesquisado e mostram interesse em continuar na pesquisa e chamá-los para uma conversa online e, por último, analisar o material oriundo dos encontros. Concluo que foi válida essa experiência inicial de pesquisa, mesmo estando num contexto atípico de pandemia, em que todas as atividades se tornaram online e a dificuldade de acesso à internet aumentou por conta da alta demanda. Percebo que as desigualdades tornaram-se mais visíveis. O tema de estudo foi diretamente afetado pelas dificuldades de acesso aos sujeitos da pesquisa, algo que está sendo repensado para esse novo contexto. Referências O que Estudam os Estudos de Cultura Visual, de Paulo Petit Revoluções Culturais e as Mídias, Reflexões sobre as Relações de Crianças e Jovens com o Conhecimento, Adriana Hoffman Fernandes A Visualidade da Cultura Contemporânea e a Educação, Estudos sobre os Modos de Viver e Produzir Imagem, de Adriana Hoffman Fernandes Canais Literários, Redes de Leitura entre Booktubers e seus seguidores, de Vanessa Agnissi e Adriana Hoffman Sociedade Midiatizada de Denis Moraes Pesquisar com imagem, pesquisar sobre imagem, revelar aquilo que permanece invisível na Pedagogia da Cultura Visual, de Hernandes Cibercultura e Mobilidade, de André Lemos Comitê Gestor da Internet, Cetic Domicílios 2018 Comitê Gestor da Internet no Brasil, Cetic Domicílios 2017 Comitê Gestor da Internet no Brasil, Cetic Domicílios 2016 A educação que desejamos, novos desafios e como chegar lá, de José Manuel Moran Eu agradeço a oportunidade e até a próxima Tchau